Fala pessoal do Arto Passarinheiro, mais um videozinho aqui pra vocês né, 22 de janeiro 2024, bico pintado na pegada né, dei mais uma voltinha assim, sempre quando eu posso dar uma voltinha com ele, porque tá saindo muita encomenda de chido, borracha, escultura de pássaro de madeira, mas quando eu tenho um tempinho, eu passei com ele, ele fez mais duas entregas hoje né, não fez mais porque eu não posso estar andando muito, pra muita demorada, aqui a gente tá com pouco, não choveu muito não, mas fez duas entregas, outro meia muda, outro pretinho né, vou postar os vídeos aí pra vocês, deixa o like, comenta e curta o canal. Segura aí bico pintado, mais um bico pintado ó, 22 de janeiro de 2024, bico pintado mais um bico pintado, mais um da feira né, sou, pega ele bico pintado, sou valão, isso o bico pintado, segura ele mais um de bico pintado segundo que bate, segundo que fica segundo meia muda na minha mão bico pintado na pegada só vai para o grupo golinha de ordem, golinha de pegada pegada livre de golinha 22 de janeiro 2024, segundo do dia de bico pintado, show